Camila Rodrigues, aqui ontem, você acompanhou, tanto no trecho da BR-153, próximo ali àquela casa de eventos que tem ali em frente à altura dos motéis, e também em outros pontos ali, alguns acidentes na região da BR-153, tanto ali quem passou também pelo Jardim Botânico, entrando na BR-153, teve muito problema ali por causa de acidentes. Então foram sete veículos envolvidos aí nesses acidentes, o mais grave esse em frente ali à casa de eventos da BR-153, e infelizmente o motorista de um dos carros morreu. Não é isso? Boa tarde pra você, Camila Rodrigues. Oi, Aloares, boa tarde pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Já já eu explico a dinâmica desses dois acidentes que aconteceram praticamente simultaneamente ali no perímetro urbano da BR-153, no sentido Goiânia, aparecido. Aloares, entre as vítimas, Robson Monteiro, que tava ali dirigindo um carro, tava a trabalho também, né, e ele acabou sendo atingido aí, foi um dos carros envolvidos nesse acidente, né, o carro dele ficou prensado, a gente tem até algumas imagens, o nosso repórter Douglas Fernandes acompanhou tudo ontem, trouxe também ao vivo, né, aqui na tela da Record Goiás, o carro do Robson ficou totalmente prensado ali, né, ele chegou a ser socorrido com vida, inicialmente se falou numa fratura ali na perna, né, ele foi levado pro Hugo, mas infelizmente ele não resistiu a esses ferimentos e morreu. A gente tá acompanhando aqui o velório, né, a família organizou aqui esse momento de despedida, né, deles, e a gente agora em pouco viu o Wilker tá aqui, o Wilker Monteiro, que é sobrinho do Robson, a mãe do Wilker, que é irmã do Robson, irmã da vítima, teve que ser socorrida aqui às preces do Aloares, porque assim que ela entrou e viu o irmão ali sendo velado, ela entrou em choque e teve que ser levada pro hospital, uma situação difícil, dolorosa demais pra vocês, né, boa tarde pra você. Boa tarde, boa tarde jornalista, boa tarde do Aloares, é uma situação dolorosa, aconteceu esse acidente lá, ele era uma pessoa, um tio brincalhão que brincava, ele gostava de brincar comigo, eu conversei com ele sábado, aí ele ainda brincou comigo que tá feliz, que eu vou entrar na Coca-Cola, que ele tava trabalhando, aí ele feliz comigo, falou, é meu filho, vai tá eu, seu pai lá, vai tá nós três lá, aí infelizmente aconteceu isso. Ele era um motorista profissional, né, inclusive dirigiu ônibus, carreira. Ele trabalhou na Jornal HP, na Araguaia, já dirigia ônibus, ele trabalhou, ele era motorista profissional, como se diz, né, na carteira ele era profissional, sempre o serviço dele foi de dirigir caminhão, ônibus, caminhão pequeno, carro, moto, sempre foi esse serviço dele. Muito cauteloso também, Aloares, o pessoal aqui, a família toda me dizendo que ele era um motorista muito cauteloso, como é um motorista profissional, ele tinha ali todo o cuidado também, né, então nunca tinha tido problema. Não, nunca tinha tido problema a respeito disso, não. Aí ele, infelizmente, né, aconteceu, ele chegou, não tava no local, ele socorreu ele com vida, aí só porque, infelizmente, quando chegou no Hugo, por volta de cinco e pouco, ele veio a óbito. O Robson tem dois filhos, deixa dois filhos, a esposa também, estão todos aqui? Isso, ele tem dois filhos, tem um de 12 e uma menina de 15, aí deixou dois filhos de menor e uma esposa. Vocês estão se unindo pra amparar eles também? É, é um momento difícil, né, gente, mas ninguém quer passar por isso, todo mundo sabe que um dia vai chegar, um dia um vai partir, mas ninguém espera esse momento. Sua mãe, inclusive, foi levada ali às pressas pro hospital, você tá acompanhando isso, monitorando ela também? Tô, tô acompanhando minha mãe, que ela acabou de ir pro hospital, meu pai teve que levar ela correndo agora, porque, no entanto, ela tem problema de saúde, ela tem anemia fosiforme, aí meu pai acabou e minha irmã e meu irmão também foi lá acompanhar eles lá, porque ela desmaiou ali quando chegou lá e viu ele. Uma situação difícil pra vocês, né? Uma situação muito complicada, nunca imaginaria que ia passar por isso. A gente deixa nossas condolências, né, Aloares, nossos sentimentos aqui pra vocês, pra toda a família. Agora ele vai ser sepultado aqui mesmo, em Aparecida de Goiânia, como é que são os trâmites a partir de ano? Vai, ele vai ser sepultado aqui e parece que é cinco horas, tá marcado pra enterrar ele no... Naquele... Beirando o sepago lá, aquele negócio lá, onde enterra lá. E aí, como é que tá essa questão também de vocês, de amparar essas famílias? Sua mãe também que foi, tem que amparar ela também, né? A gente viu o momento que ela foi carregada aqui, Aloares, pelos familiares. Colocaram, inclusive, ela no carro deles, por quê? Porque eles acionaram, a gente chegou no exato momento em que tudo tava acontecendo, eles acionaram o socorro, mas o socorro não chegou, eles ficaram com medo daquela situação, de manter sua mãe ali caída, né? E aí tiveram que levar no carro próprio, né? Tinha que levar no carro próprio, porque ele ligou pro SAMU e o SAMU não chegou até agora. Aí, como minha mãe tem problema de saúde, não pode esperar muito, né? Ontem, quando vocês ficaram sabendo do acidente, como é que foi vocês receberem a notícia? Vocês correram pra lá, você inclusive esteve lá? Não, eu não tive não, mas porque eu tava na casa do meu pai e minha mãe, que é a irmã do falecido. Aí minha mãe e meu pai foi, foi direto pro Hugo, pro Hugo de Goiânia. Porque o chefe desde da Coca ligou pro meu pai, que era cunhado, que trabalhava lá. Então, todos trabalhando, inclusive, em família ali. Estão em família lá. Aí ligou pro meu pai, meu pai pegou e compareceu lá. Aí foi lá no Hugo. Só porque, no entanto, quando chegou no Hugo, eles não dava, o Hugo não dava notícia dele. Falou que tinha que esperar duas horas pra dar notícia dele. Aí, no entanto, que a esposa dele, a mulher do falecido, tem uma amiga lá, teve que entrar em contato com a amiga dela, que tava de plantão lá, pra se saber dele. Aí soube que ele tava respirando na base de aparelho. Porque se fosse depender do Hugo, eles nem assistência eles davam. Falou que tinha que esperar passar, não sei porquê, não sei porquê, não dava assistência. E o que você falou aqui, a Agorinha, que ele era uma pessoa muito brincalhona com vocês e que ele tava feliz. Ele tava feliz porque ele tinha conquistado esse novo trabalho. Por que que ele tava tão feliz? Ele tava feliz. Ele gostava de trabalhar na empresa Coca-Cola. Isso aí, todo mundo, se vocês... Nós, no dia a dia, que vivia com ele, ele gostava, né, tanto que ele até brincava. A manhã dele brincou lá em casa ontem com nós. Com o uniforme dele, da Coca-Cola, ela não passava. Quem passava era ele. A botina dele tá lá em casa, tá engraxadinha. Ele tá sempre engraxado, sempre limpinho. Ele gostava da empresa. Ou seja, ele mesmo que passava a própria... Ele mesmo que passava a própria roupa, engraxava a botina. Tudo pretinho. Aí, mas, aconteceu, né? Agora, vocês precisam ser fortes desse momento pra, inclusive, amparar os dois adolescentes, né, crianças que ficaram. Os dois crianças, tá lá dentro, tá desesperado. Porque perder um pai de 12, um ano de 15, ninguém quer perder, né, o familiar. Muito obrigada, viu? A gente deixa nossos sentimentos aqui pra você, pra toda a família. Luares, a gente entrou em contato com as duas empresas envolvidas, vamos dizer assim, nesse acidente, né? A Coca-Cola, já que ele trabalhava lá há cerca de três anos, e ela enviou uma nota resposta pra gente afirmando o seguinte. Que é com pesar que a Coca-Cola, Bandeirantes, informa a morte do colaborador Robson Luiz Monteiro Breimer. O Robson tinha 49 anos, fazia parte do quadro de colaboradores da logística, né, da filial de Aparecida de Goiânia. A empresa está oferecendo todo o apoio aos familiares neste momento, de dor e tristeza. E eles estão externando os mais sinceros sentimentos aos amigos e familiares. A gente também pediu, Luares, uma nota para a Saneago. Por quê? E agora a gente entra na parte de explicar um pouco o acidente. Ontem, aconteceram dois acidentes quase simultâneos ali no perímetro urbano, né? Você situou o nosso telespectador muito bem. Ali no perímetro urbano da BR-153, no sentido Goiânia, Aparecida. O primeiro foi entre um caminhão que estava transportando cimento e uma moto. Os dois entraram ali em choque, né? O motociclista acabou pulando da moto, né? Isso fez com que ele fosse salvo. E eles foram para a lateral da pista, por isso o trânsito continuou fluindo mesmo depois desse acidente. Só que parte desse cimento que estava sendo transportado por essa carreta ficou ali na pista. O que aconteceu? Os veículos que estavam vindo logo atrás pisaram no freio, foram mais devagarinho. Esse outro caminhão da Saneago, esse outro veículo da Saneago, que segundo a Polícia Rodoviária Federal, pode estar acima da velocidade, isso vai ser apurado, isso vai ser investigado devidamente pela Polícia Civil, Ele não conseguiu frear ao notar que todos da frente estavam ali pisando no freio. Então, ele acabou levando outros carros, outros quatro veículos para frente, né? Um cavalinho, né? Que é aquela carreta sem a parte de trás, né? Só ali aquele cavalo que a gente chama. E ele acabou acertando o carro do Robson, que era o carro vermelho que a gente vê nas imagens aí, totalmente amassado, que por sua vez atingiu um outro veículo. Então foram mais quatro ali, um engavetamento que a gente pode chamar, né? Nesse engavetamento, três pessoas ficaram feridas. A mais grave foi o Robson, que como eu disse, foi levado então para o Hugo, com a princípio esse ferimento na perna. Mas como a gente ouviu aqui o familiar, né? Lá eles ficaram sabendo que ele estava respirando com a ajuda de aparelhos. E às 5h13 da tarde de ontem, a família acabou recebendo a notícia, infelizmente, do falecimento, né? Da morte do Robson. Um pai de família, trabalhador, muito cuidadoso no trânsito. Sempre, né? O pessoal até me comentou que quando a gente chegou, que ele não tinha multa de excesso de velocidade, não tinha multa de trânsito, porque ele sempre foi um motorista muito perspicaz, né? Obedecia muito às leis de trânsito. Era certinho, principalmente por conta desse histórico, né? Por ser um motorista profissional, já dirigiu carreta, ônibus, já trabalhou por grandes empresas aqui em Goiânia. Então ele era muito cauteloso. Assim que ele viu aquela nuvem de poeira, né? Inclusive que afetou a visibilidade de muitos motoristas que conduziam ali naquele momento desse primeiro acidente, ele também pisou no freio ali para tentar evitar qualquer tipo de acidente. Mas, enfim, o outro veículo que vinha logo atrás da Saneago, que estava transportando dejetos humanos, acabou não conseguindo frear, não conseguindo parar e atingindo, provocando esse engavetamento. A gente, como eu disse, entrou em contato com a Saneago. A gente aguarda uma resposta e um posicionamento, até para saber se eles estão prestando, né, Olores, algum tipo de apoio, dando algum tipo de assistência para essa família. A assistência agora que eles precisam é uma assistência psicológica. Eles me disseram que estão utilizando o dinheiro de um seguro que eles têm junto à Coca-Cola, que foi liberado de forma rápida até, mas com muito esforço e empenho da família, para que eles custeassem toda essa parte do sepultamento e também do velório. Mas agora eles querem um apoio também psicológico, principalmente para essas duas crianças, né, que ficaram órfãs aí de pai. Eu volto com você. É, inclusive, esse acidente aconteceu em frente àquela casa de eventos, né, na altura dos motéis ali de Aparecida. E aí afetou o trânsito, né, cabelo em toda a região. Para você ter uma ideia, aquele pessoal que estava passando ali na terceira radial, no Citor Pedro, em direção ali ao Parque das Laranjeiras, aquela entrada ali ficou tudo congestionado. O congestionamento chegou a vários quilômetros aí na BR-153, né, porque a rodovia ficou interditada para o trabalho aí do socorro, para a retirada, e também por causa de curiosos na outra pista. Então, o trânsito ali naquela região ficou muito complicado, atrasou tudo. Aí, como aconteceu ali na parte da tarde, né, já estava aqui quase encerrando o balanço geral de ontem, que quando aconteceu, já tinha encerrado, né, o programa aqui ontem, né, e aí, como o trabalho de retirada demorou um pouco, a limpeza da pista, aí veio aquela parte do final do dia, que é aquela movimentação, né, quando o trânsito na rodovia aumenta muito, né, para quem está indo ou voltando para a casa do trabalho, e aí virou um tumulto danado. Então, ficou aí essa situação, e infelizmente, o motorista desse carro vermelho da empresa de refrigerantes foi prensado, né, ele foi prensado entre o caminhão da Saneago e os veículos da frente, né, Camila? Exatamente, ele estava ali, né, assim que ele viu essa nuvem de fumaça, foi se formando, né, a partir do primeiro acidente, foi se formando uma longa fila de carros, porque os primeiros que foram identificando aquela situação, aquele primeiro acidente envolvendo uma carreta carregada de cimento e um motociclista, eles foram freando. O Robson, que estava logo atrás, ele era um dos primeiros veículos ali, né, ao identificar esse cimento todo espalhado na pista, ele acabou pisando no freio e foi prensado justamente aí, por esses dois veículos, né, porque o da Saneago bateu no cavalinho, esse cavalinho, né, que é a parte da frente aí de uma carreta, só que sem a carroceria, né, sem a parte da carreta, e foi essa parte também que acabou prensando o Robson no outro veículo que já tinha parado, né, na frente do Robson já tinha um outro carro que tinha conseguido parar, então o Robson foi prensado ali. A gente consegue ver em algumas imagens, ou loares, que a parte ali do motorista, ela, a gente, quando a gente olha as imagens, né, parece que ela permaneceu intacta ali, né, que ficou só o lugar. O carro, ele foi totalmente amassado e a gente tem a impressão de que só a parte do motorista que foi preservada, né, e ele foi socorrido, inclusive, o Robson conversando com o pessoal dos bombeiros ali, os bombeiros fazem aqueles testes, né, iniciais ali, conversam com a vítima, perguntam o nome, idade, nome de familiares, ele respondeu todas as perguntas, estava consciente com o ferimento, né, ao fêmur quebrado, que foi o primeiro sinal detectado, o primeiro ferimento detectado, e ele foi levado conversando, né, consciente e com vida para o hospital, e lá ele acabou, essas sequelas, né, esses ferimentos acabaram se agravando, essa situação acabou se agravando, ele acabou falecendo. Até agora, o Loares, a gente confirmou um congestionamento, logo depois disso tudo, de cerca de 5 quilômetros dos dois lados, né, tanto no techo sentido Goiânia Aparecida, quanto no outro também, por conta da chegada, né, tem que ter feito todo um trabalho ali de logística, para que as equipes de socorro chegassem também, então foi identificado essa quantidade, né, esse tamanho dessa fila quilométrica, que acabou se formando ali na região. O trabalho demorou também, só a noite mesmo de ontem, que a pista foi toda limpada, porque misturou-se um dos veículos, né, esse cavalinho que achatou, né, que prensou ali o carro do Robson, ele capotou, ele ficou com as rodas para cima, então houve o derramamento de óleo na pista, a pista ficou toda ali, né, prejudicada com essa questão, além dos dejetos humanos também, desse outro veículo da Saneágua, então houve todo um trabalho, uma demora também, né, obviamente por conta de toda a circunstância, primeiro se dá atenção à vida daquelas pessoas, para depois fazer a questão na limpeza da via, então eles fizeram a limpeza da via e só no final da noite, né, no inicinho da noite ali de ontem, que eles conseguiram liberar a pista totalmente, né, o fluxo totalmente, inclusive a gente entrou em contato agora com a Polícia Rodoviária Federal, disse que não tem nenhuma intercorrência, todos os veículos já foram retirados, alguns por seguradoras, alguns ali por as pessoas, né, que pediram ali, por meios próprios também, então todos os veículos já foram retirados da pista, mas o fato é que realmente o Robson, ele identificando aquela toda situação do cimento na pista, né, o que danificou, né, prejudicou um pouco a visibilidade dos motoristas, tentou frear para tentar saber, para tentar saber o que estava acontecendo ali e acabou sendo vítima nesse acidente, a gente deixa aqui nossos sentimentos para o Wilker, para os familiares, a gente deseja melhoras também para a mãe do Wilker, né, o Loares, que é a irmã do Robson, que teve que ser levada às pressas para o hospital. Volto com você. É, e além da pista principal da BR, né, tem também as laterais, né, foram ali utilizadas, alguns veículos foram parados ali, ou então foram levados para lá, os veículos de socorro, ou seja, então, o trânsito, o tráfico de veículos ficou interrompido ali, tanto na pista principal da BR-153, quanto naquela pista, aquela alça lateral também, na altura daquela casa de eventos, na altura dos motéis, inclusive que tem uma entrada, né, que vai sair lá próximo ao terminal da Vila Brasília, para quem está indo de Goiânia para a Aparecida, próximo ao hipermercado. Obrigado, Camila. A gente continua acompanhando aí as informações e vamos trazer aqui para o telespectador no Balanço Geral.